VENTOS TRAZEM UM ASAR VENTOS TRAZEM UM PÁ VENTOS TRAZEM ARIZ SER ESCRITO POR MIM OLÁ, OLÁ, ESTOU AQUI VENTOS DE ILSÃO VENTOS COGNIÃO VENTOS DE ESTROIS PASTELOS DE AREA CONDEU DIGO SIM OLÁ, ESTOU AQUI E SOBRE LUTAS EM PONDER A QUALES EM VACILOS OLÁ, QUANDO NO AQUIM VEM DESANDAMO TES VIGIÃO OLÁ, ESTOU AQUI PONDER A DAS TEM DE ILSÃO SORRE LUTAS ELÍPA ENCESSO DE UM BAL FEITO EM ESTATUA DE SAL POIS, OLHAL PROS PETÉS SE SE PARECE ABISMAL OLÁ, ESTOU AQUI Foi buscando pegar horas e perder o ideal Tudo foi propagar sobre luz e prender Olá, eu estou aqui Sobre lutas em poder, aquiles sem vacilos Olá, quando não há quem vem Desanda, mortes, virgem e ouro Eu não estou aqui Sobre lutas em poder Em poder, aquiles sem vacilos Olá, quando não há quem vem Desanda, mortes, virgem e ouro Eu não estou aqui Desanda, mortes, virgem e ouro Eu não estou aqui Desanda, mortes, virgem e ouro Desanda, mortes, virgem e ouro